Fica comigo, Senhor Me engasga, sufoca e eu penso Sozinha não quero ficar Fica comigo, Senhor No meio dessa turbulência Traz Tua paz e me faz ter paciência Pra esperar o sol voltar Fica comigo, Senhor Dá sentido à minha cruz Não me deixe escorregar Mas se acaso eu tropeçar Vem aqui e me consola Transborda em mim Teu amor Fica comigo, Senhor No silêncio de minha solidão Vem com uma brisa Sopra meu rosto Deixa eu recostar Em Teu colo Quero me animar Na Tua paz Fica comigo, Senhor Fica comigo, Senhor Fica comigo, Senhor